O PL 4968 de 2019 da deputada federal Marília Raia institui o programa de proteção e promoção da saúde menstrual. É um programa que integra as áreas de saúde, assistência social, educação e segurança pública para garantir o acesso a absorventes higiênicos para as meninas e mulheres de baixa renda em situação de rua ou privada de liberdade. Fui relatora na CDH de uma sugestão legislativa que também tratava da distribuição gratuita de absorventes, mas a proposta lá era para distribuição nos postos de saúde. Essa sugestão foi transformada em projeto de lei e agora está tramitando em conjunto com o PL 4968 de 2019 bem como o PL 2400 de 2021 do senador Cajuru. Fico feliz de ser a relatora dessas propostas, pois toda a iniciativa de combate à pobreza menstrual é importante para o presente e o futuro de meninas e mulheres. Uma em cada quatro estudantes já faltaram aula por não poder comprar absorventes. E milhares de mulheres de baixa renda não têm dinheiro para comprar esse item de higiene.